tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá rápido então se tá piscando já sabe irmão tá gravando tá piscando irmão peraí que eu vou ver aqui tá então se tá piscando já sabe tá gravando tiozão já tamo nós aqui tio na correria das entregas é e você que tá pela primeira vez você está no canal barbeiragem posse de caldas é um canal que registra a rotina de trânsito das entregas de um motoboy moto filmador praça pedro chance interditada é tiozão é o prefeito de posse de caldas aí o Sérgio Azevedo trabalhando tiozão nunca vi o cara trabalhar tanto tio mas hoje o vídeo não é sobre isso não hoje o vídeo aí é para anunciar o mais novo parceiro do canal tiozão é tamo com o patrocinador novo aí tio e se chama Tecnique pneus Tecnique tiozão fechamos uma parceria aí com o pneus Tecnique né vamos fazer aí a divulgação dos pneus Tecnique aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o site da empresa eu ainda não achei aqui um representante que venda aqui em postos de caldas vou ter que trocar uma ideia aí com a JP que também é parceiro do canal também é patrocinador do nosso canal aí e vou trocar uma ideia aí com o Jader lá para ver que que a gente faz ver se tem como ele pedir os pneus porque eu vou ter que indicar uma loja né tiozão cara fala aí o pneu é bom o pneu é bom aí aí bom enquanto não tiver loja a gente vai indicar aí a o Mercado Livre né o Mercado Livre aí tem vários vendedores no Mercado Livre inclusive vendedores aí que tem uma pontuação alta né E aí a gente indica eles vão ver se fazer entrega aqui depois a gente continua esse vídeo tá ligado que a gente é correria não tem como a gente parar para fazer vídeo tiozão aqui em cima na moto mesmo e vamos que vamos abordando os assuntos que estejam necessários é isso aí pessoal tá ganhamos um pneu technique né meu a gente vai ver as especificações aí já já na sequência né que eu vou fazer um boxing então é isso aí tamanho de parceiro novo de patrocinador novo patrocinador do canal barbeiragem posto de caldas além da JP motos a gente tá aí também com o technique vamos ter que refazer a intro né colocar o patrocinador novo lá tiozão é nóis carai que bicho é esse tio é o bicho aqui tiozão mas é isso aí então na sequência aí já vamos eu vou fazer um box aí agora tiozão olha aí que pneu da hora já vou passar para vocês a especificação e tudo tio é nóis bom pessoal então estamos aqui hoje então vamos fazer aí o o unboxing do pneu technique né que chegou aqui para gente aí tá o site da technique www.pneustecnique.com.br tá na descrição do vídeo tá então vamos abrir aí o fazer um box aí do do pneu a gente adquiriu esse pneu aí na parceria né na no patrocínio do canal canal barbeiragem posto de caldas meu muito obrigado aí a técnica por ter proporcionado aí esse patrocínio pra gente tá bem embalado em tiozão eles estão com uma linha lá agora colorida né é azul e vermelho vocês podem ver aí vai passar aí aí vamos ver que cor que veio né eu pedi o perfil 140 por 70 17 traseiro aí ó pneu technique 140 por 70 aro 17 aí pneu tecnique novo patrocinador do canal aí é nóis amém mais um dia de deus mais uma a palavra para deus abençoar sua vida eu tenho certeza que essa daqui se não tivesse servido para hoje vai servir a qualquer momento para sua vida é salmo 55 verso 22 diz entrega as tuas preocupações preocupações ao senhor primeira coisa meu irmão a vez ou outra passamos ficamos meio assim agora será que vai dar certo será que não vai na 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 ele tá falando entrega as tuas preocupações ao senhor que que entregar deus cadê o cê para entregar que eu preciso entregar essa encomenda é falar assim deus está nas tuas mãos e aí você volta a preocupar vem de novo é como se estivesse voltando não está nas tuas mãos em nome de jesus e aí quer preocupar de novo está nas mãos do senhor é o nome de jesus eu não aceito preocupação o senhor já está resolvendo isso pra mim ele já está trabalhando em favor da minha vida você vai declarando a palavra meu irmão isso vai te libertando de preocupações entrega as tuas preocupações ao senhor ele te sustentará jamais permitirá que o justo venha cair quando fala que deus vai me sustentar quando as coisas estão nas mãos dele quando diz que ele não vai permitir que o justo caia tropece perca então ele está falando justo quem que é o certinho bonzinho não aquele que aceitou o que cristo fez em favor da vida dele ele foi justificado a obediência de cristo que nos justifica que nos torna justos nos torna nos torna aceitáveis nos torna sem culpa e indocentes diante de deus você e eu seja aceitou cristo já recebeu cristo não vou ser um justo aos olhos de deus existe uma promessa deus não vai permitir que você caia amém que você declara isso que você viva isso você vai experimentar essas maravilhas dessas desses benefícios de jesus para a sua vida bem meu irmão Música Música